Olá alunos, como vão? Hoje nós vamos falar sobre o planejamento nas aulas de Biologia. Bom, então inicialmente nós temos que fazer, planejar nossas aulas, né? Para a regência, vocês vão precisar fazer um planejamento e vão utilizar para isso um plano de conteúdo. Então o que seria esse plano de conteúdo? Seria o planejamento de todo o conteúdo que vocês vão ministrar ao longo da regência. Além disso, a atividade avaliativa que você vai aplicar também estará nesse plano de conteúdo. Então o plano de conteúdo é diferente do plano de aula. O plano de aula você faz para cada aula que você está ministrando. No caso do plano de conteúdo, você vai ter um bloco. Então você vai pegar esse bloco de conteúdo, por exemplo, digamos que você vai ministrar na disciplina de Biologia no Ensino Médio, o conteúdo Morfologia e Biologia das Plantas com Sementes. Então Gimnospermas e Angiospermas. Então o teu plano de conteúdo vai ser sobre esse assunto. E você vai ministrar várias aulas sobre esse assunto. Então numa aula você vai ministrar a Morfologia e a Diversidade das Gimnospermas. Na outra aula você vai falar sobre a Reprodução das Gimnospermas. Na outra você vai descrever a Morfologia e Diversidade das Angiospermas. Na outra você vai falar sobre o Ciclo Reprodutivo das Angiospermas. Então você vai fazer várias aulas teóricas. Depois você vai fazer uma aula prática e vai fazer uma atividade avaliativa. Então tudo isso vai estar no plano de conteúdo. Então você vai colocar todos isso, vai descrever quantas aulas você vai realizar, o que você vai fazer em cada aula, qual o conteúdo e como que você vai fazer a avaliação. Então essa seria uma forma de você planejar todo o teu estágio durante a regência. Então eu vou mostrar para vocês como que vocês vão preencher esse plano de conteúdo. Então aqui nós temos um plano de conteúdo. No plano de conteúdo nós temos a parte informativa. A parte informativa seria as informações de vocês e do colégio, onde você vai realizar o estágio. Então veja, na parte informativa nós temos aqui o nome da acadêmica estagiária. Então vocês vão preencher aqui o nome de vocês, o polo de ensino que vocês pertencem, o colégio que você está realizando esse estágio. A disciplina seria a disciplina de Biologia, no Ensino Médio. Qual turma você vai estar realizando. Então veja que você vai fazer um plano de conteúdo para cada turma que você vai trabalhar. Como vocês vão trabalhar em duas turmas ao mesmo tempo, vocês vão realizar dois planos de conteúdo. Vocês vão preencher dois planos de conteúdo. Então o conteúdo aqui que vocês vão trabalhar ao longo da regência. Então aqui você vai colocar, por exemplo, como eu falei antes, Morfologia e Biologia das Plantas com Sementes. Então você vai colocar aqui o conteúdo que você vai trabalhar ao longo da sua regência. E o número de aulas previstas. Então nós temos previstas seis aulas de regência. Mas, eventualmente, se você precisar de mais, mais aulas não tem problema. Eventualmente você precisa trabalhar mais algumas aulas. Pode trabalhar sete, oito, não há problema. O mínimo que vocês têm que fazer na regência são seis aulas em cada turma. Então o número de aulas previstas são o número de aulas que vocês vão trabalhar. Daí nós temos a parte pedagógica. O que é a parte pedagógica? Aqui você vai colocar o objetivo geral e os objetivos específicos que você vai trabalhar ao longo da regência. Então o objetivo geral seria estudar Morfologia e Biologia das Plantas com Sementes, por exemplo. Isso seria o teu objetivo geral. O teu objetivo específico seria descrever a Morfologia de Gimnospermas, escrever a Morfologia de Angiospermas, estudar o ciclo reprodutivo de Gimnospermas e Angiospermas, estudar a Morfologia da Flor. Então aqui você vai colocar quais são os objetivos específicos, descrever quais são os objetivos específicos que você vai trabalhar durante a sua regência. Posteriormente vocês vão preencher aqui os tópicos que vocês vão abordar em cada aula. Então vejam, por isso que é um plano de conteúdo. Ele engloba um bloco de aulas. São várias aulas que você vai trabalhar nesse assunto. Então, o que você vai trabalhar na primeira aula? Na primeira aula vai trabalhar, por exemplo, Morfologia e Diversidade das Gimnospermas. Então você vai colocar aqui, vai descrever que você vai dar uma aula teórica sobre esse conteúdo. Na segunda aula você vai dar uma aula teórica sobre a sequência do conteúdo, e assim sucessivamente. Quando você for dar uma aula prática, você descreve aqui, a aula prática sobre Angiospermas e Gimnospermas. Então, aqui você vai colocar em cada aula o que você está desenvolvendo daquele assunto geral. Então em cada, você vai fazer uma descrição breve aqui do conteúdo e das atividades que se desenvolveu em cada aula. Ok? E na última aula, por exemplo, você pode fazer uma atividade avaliativa. Então você vai descrever aqui, foi realizada uma atividade avaliativa com os alunos, pode ser uma prova, pode ser um relatório, pode ser um seminário. Então isso aí você vai combinar com o professor regente de turma. Então você vai descrever nessa última, por exemplo, na última aula, não necessariamente precisa ser na última aula, mas digamos que, por exemplo, aqui na última aula você vai descrever que foi uma atividade avaliativa. Aqui embaixo você vai colocar metodologia de ensino, então o que você utilizou durante a sua regência. Então, por exemplo, utilizei aulas expositivas com quadro de GIS, ou aulas expositivas com data show, utilizei aulas dialogadas, utilizei aulas práticas. Então todas as metodologias que você utilizou aqui, debate com os alunos, você vai colocar aqui. Depois, recursos didáticos que você utilizou durante a sua regência. Então, por exemplo, quadro de GIS, data show, laboratório, se utilizou algum equipamento, laboratório, então todos os recursos didáticos, jogos didáticos, se você utilizou os jogos, você coloca aqui como recurso didático. Posteriormente, avaliação. Então aqui você vai descrever como que você avaliou os alunos em relação àquele conteúdo que você trabalhou. Ah, então eu peguei um relatório de aula prática, eu dei um questionário, eu dei uma avaliação, como que foi essa avaliação com questões múltiplas escolhas, descritivas, associativas. Então você vai fazer uma descrição de como que você avaliou esses alunos. E por último, as referências bibliográficas. Em quais referências bibliográficas você se baseou para construir as suas aulas? Então aqui são as referências que você utilizou durante o planejamento das suas aulas. E posteriormente você vai assinar isso. Então veja que aqui é um planejamento do que você vai trabalhar durante a regência, durante todas as aulas que você vai executar durante a regência naquela turma. Por isso que são dois planos de conteúdo que vocês vão apresentar no relatório final. Um plano de conteúdo para cada turma. Depois nós temos a fase do projeto de ensino. Então no projeto de ensino vocês vão realizar uma palestra ou vão realizar uma oficina teórico-prática. Então durante o projeto de ensino vocês vão realizar uma dessas duas atividades. Então nós também temos aqui um projeto que vocês vão preencher. Aqui está o projeto de ensino. Todos esses documentos, tanto o plano de conteúdo quanto o projeto de ensino estão disponibilizados na plataforma para vocês baixarem no formato editável, em doc. Ok? Então aqui nós temos um projeto de ensino que vai ser uma palestra ou oficina na área de biologia. Então aqui nós temos a identificação novamente. Primeiro vocês vão colocar aqui a atividade que vocês realizaram, se é a palestra ou oficina. Depois o título dessa palestra ou dessa oficina. Vão preencher o nome de vocês, o polo, o colégio que vocês trabalharam, o município. O nome do professor responsável pela turma que vocês trabalharam. A turma que você desenvolveu esse projeto. E a data que você realizou esse projeto. Depois nós temos a parte do desenvolvimento. Aqui vocês vão fazer uma breve introdução sobre o assunto. Então vocês vão apresentar o tema que vocês trabalharam durante essa oficina, essa palestra. Fazer uma breve fundamentação teórica e justificativa desse tema. Então vocês vão inserir isso aqui na introdução. Depois colocar o objetivo geral e específico que você desenvolveu ao longo dessa palestra, dessa oficina. e também vão apresentar a metodologia. Então aqui nessa metodologia vocês vão colocar informações sobre a atividade. Então como que ela foi realizada, quais recursos didáticos vocês utilizaram. Então aqui nós temos um exemplo já. No modelo nós temos um exemplo preenchido aqui de como que vocês poderiam mais ou menos organizar essa metodologia. Então aqui um exemplo está dizendo que o tema foi ministrado através de exposição oral. No caso de uma palestra com apresentação de slides, utilizando um projetor multimídia e quadro de GIS. E quando for a oficina teórico-prática, então você deve descrever quais materiais você utilizou. Então se você fez uma oficina prática, você tem que apresentar que você utilizou tais materiais, foi construído tais materiais ou foi utilizado esses materiais para a realização dessa oficina. Por último vocês vão colocar aqui a estrutura programática, que são os tópicos que vocês trabalharam. Então a estrutura programática nada mais é do que os tópicos que vocês trabalharam ao longo da palestra ou ao longo da oficina. E por último as referências. Então as referências que vocês utilizaram para construir a base dessa oficina, dessa palestra. Vão preencher com a data aqui e vão assinar. Então esse seria o projeto de ensino. Então é isso pessoal, nós temos o plano de conteúdo que vocês vão realizar durante a regência e o projeto de ensino que vocês vão preencher para realizar a palestra oficina. Qualquer dúvida, acesse nosso fórum Tira a Dúvida. Muito obrigado, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto